Olha a prefeita de Surubina, Célia, foi notificada pelo governo do estado, e gente, notificada sobre um pedido de devolução de 7 milhões de reais, valor do convênio firmado com o governo do estado no ano passado. De acordo com a gestora, esse dinheiro seria utilizado para pavimentar algumas vias da cidade, o investimento foi anunciado durante o governo de Paulo Câmara, senhoras e senhores. Eu falei, de acordo com a gestora, esse dinheiro seria utilizado então para pavimentar algumas vias da cidade, daqui de Surubina, viu? O investimento foi anunciado durante o governo de Paulo Câmara. A solicitação, gente, da devolução desse valor de 7 milhões de reais aos cofres do governo do estado de Pernambuco foi publicada no diário oficial, viu? Ao todo, 17 cidades foram notificadas. A justificativa dada pelo governo foi que esse dinheiro será investido na educação, senhoras e senhores. Então, está aí as informações, então, senhoras e senhores do governo do estado, alegando que esse dinheiro será investido na educação. E é bom lembrar que esse sentimento, nós falamos aqui, de que o governo do estado anunciou 5,5 bilhões de reais para a educação nos próximos quatro anos, ou seja, na gestão, nessa primeira gestão da governadora Akel Lira, senhoras e senhores. Portanto, está aí, Surubim, gente, a prefeitura, a gestão de Ana Célia, então, notificada pelo governo do estado, foi publicada, então, essa notificação no diário oficial, senhoras e senhores, a devolução de 7 milhões, 7 milhões de reais. É, gente, vai ter que devolver esse dinheiro aí, viu? Se é que não já devolveu, minha amiga e meu amigo, já foi publicada, então, no diário oficial, viu? Quer dizer, a gestão de Ana Célia, da prefeita daqui de Surubim, alega que esse dinheiro seria investido em calçamento da cidade, viu? Em calçamento. Surubim tem muita rua, viu? Muita rua mesmo, sem calçar, muitas ruas sem calçamento e muitas ruas danificadas. Calçamento, uma porcaria aqui em Surubim. Isso não é de hoje, não, viu? Não é de hoje, não, gente. Não é de hoje, nessa questão de calçamento. Está até na cidade mesmo, no centro da cidade, melhor dizendo. Nas ruas mais centralizadas. E tem ruas no centro da cidade que nem calçamento tem. É na lama, é na poeira mesmo, isso não é de hoje, não, ó. De muito tempo aí, viu? E a gestão de Ana Célia disse que esse dinheiro seria utilizado para a construção de calçamento, ó, senhoras e senhores. Então, está aí, viu? Vai ter que devolver esse dinheiro ao governo do Estado. Governo firmado no governo de Paulo Câmara, do PSB, o pessoal lá atrás, viu? Pois é, minha gente, está aí, viu? Sete milhões de reais, dá para fazer muito calçamento aí, viu? Sete milhões de reais, dá para fazer muito calçamento aí. Então, está aí essa perda, essa perda aí, senhoras e senhores, da gestão de Ana Célia, essa perda aí, sete milhões de reais a menos para a construção de calçamento aí. Devolver desse dinheiro aí para o governo do Estado, tem que devolver. O Estado diz que é para a educação, viu, gente? O Estado diz que é para a educação. E já foi anunciado aí pela governadora Raquel Lira, pelo governo, na sua gestão, então, investimentos aí de 5,5 bilhões. 5,5 bilhões de reais, minha amiga, meu amigo. Somente para a educação, viu? Na gestão de Raquel Lira, viu? Pois é. Tchau, tchau.